Eu espero o ano todo só pra cantar essa música. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu trago mais uma playlist do momento, né? Que eu sei que vocês amam. Eu também amo gravar esse vídeo. E na última playlist que eu fiz, né? Que foi músicas internacionais. Vocês gostaram muito. E se você não viu, vê aí no meu canal. Então tá aqui em cima nos casos, tanto faz. Bom, estou aqui pra trazer mais uma pra vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal. E me sigam na minha sede, o seu sétimo tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Então é isso. Bora começar o vídeo. E o Eu do Futuro me fala aqui rapidinho pra vocês. Essa playlist é especial de Natal, né, gente? Que a música já começou com Natal, então... É, clima natalino. Feliz Natal pra todos vocês. É isso. Bora pro vídeo logo. Como vocês sabem, né? A primeira música já vai ser essa especial de Natal, entendeu? Porque ela é perfeita. Oh, I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow I won't even stay on winter Cause I just want you here tonight What, what can I do? All I want for Christmas is you All the lights are shining I don't want a lot for Christmas I just want you all my own All my own Oh, baby, who could ever know I've always loved you Could be all I want for Christmas Is it, is it, is you You don't know, you don't know, babe When you hold me And kiss me slowly If I had it my way You would know that you are You're the coffee that I need in the morning Give it all I just wanna see I just wanna see Beautiful you are You know that I see Now you're a star Where you go all far Oh, you're the best part Oh, you're the best part Oh, you're the best part Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho She's screaming, I'm, 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 I'm I'm, 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 but a psycho So left where she's right, though Now, you'll play along Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho Psycho So left where she's right, though I ain't have a shotgun Kinda crazy She's boys and good days People say you're running Don't walk away, go And like she's screaming, I'm, 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 I'm Oh, oh, just as sure as the stars in the sky I need you to show your life Not just for the meanwhile For a long, long time Better believe Oh, oh Feels like I'm missing my blessings, yeah So I sleep through the daylight Stay awake all night Yeah, you're back again, oh, yeah You think I'm biased To my significant other You're waiting right I don't know if you miss my lover Got a phone that takes on my phone And I don't reply Why All that matters to me Why I don't want to be happy I don't know if you miss it It's a good cloud But I love to be happy I love you All that matters to me You're all that matters to me I love you I love you Do Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o nosso site 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 www.mesmerism.info O que é isso? 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 O que é isso?